Fala aí, tudo tranquilo? Você sabia que a Uber está de olho nos assaltos? Que ela está monitorando as viagens para tentar identificar uma possível situação onde um assalto aconteceu? Então assiste até o final para entender tudo o que está acontecendo e depois comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião com relação a essa atitude da Uber, se é certa ou errada e se isso ajuda, adianta ou não nós motoristas, ok? Bom, eu recebi um tempo atrás uma história de um colega onde ele falava que foi para uma área de risco E aí no final o que ele fez? Ele ficou offline para não receber mais nenhuma corrida de lá e voltar vazio, dane-se, melhor voltar vazio do que correr risco de pegar uma corrida em uma região perigosa. Quando ele voltou a ficar online de novo, o que aconteceu? A Uber pediu reconhecimento facial do motorista. Ele me questionou porque ele estava sendo questionado, se era ele mesmo, quando o ideal, o bom seria que a Uber fizesse isso com os passageiros. Na época eu disse, cara, isso é normal, eventualmente acontece de ficar offline quando você voltar o aplicativo pedir a identificação facial, isso é normal. Aí passou um tempo e eu recebi de novo um outro motorista questionando a mesma situação, que ele foi para uma área de risco e que saiu de lá offline para não pegar corrida E quando ele voltou a ficar online, ele também foi pedido para ele a identificação facial. Eu já comecei a achar estranho, mas olha, cara, deve ter sido coincidência. Até que nessa última semana o motorista John lá de Taubaté, grande abraço aí John, obrigado aí pelo alerta, me mandou uma mensagem, inclusive ele até mandou os prints, eu vou colocar aqui do lado, Ele mandou os prints que a Uber questionou, pediu a identificação facial dele na mesma situação. Até vou ler o relato aqui para vocês, ó. Boa noite, Fernando. Meu nome é John, sou o Uber em Taubaté, São Paulo. Agora há pouco eu levei um passageiro em um local de risco, uma quebrada feia. Deixei o passageiro, fiquei offline para não pegar viagens por ali e ir embora. Muito motorista faz isso, é uma boa alternativa. Então você aí se meteu numa quebrada, num lugar feio, cara, sai offline, desliga o aplicativo para você não correr risco de ser chamado ali em volta e aí acabar aceitando e fazer uma viagem, prejudicar seus indicadores. Então na dúvida, às vezes é melhor ficar offline e sair de lá. Foi aí que fui escolhido pela Uber ao ficar online novamente para testar de novo a função de segurança chamada confirmação de identidade, onde o app faz o reconhecimento facial. Eu comecei a pensar assim, pô, será que é coincidência? Ou será que a Uber está realmente monitorando viagens para áreas de risco? Sabe, lembram daquele tal, daquele algoritmo de segurança que a Uber implantou, que diz que faz essas verificações? Quem sabe o algoritmo de segurança está fazendo isso, está fazendo essa verificação do motorista após ele pegar uma viagem em região de risco. O que o algoritmo, o que o programa deve pensar? Bom, o motorista foi para uma área de risco, chegou lá e ele ficou offline, de repente ele sai de lá e aí fica online de novo. Será que é realmente o motorista ou será que o cara foi assaltado, coitado, infeliz, e agora é um meliante, um terceiro querendo se passar pelo motorista e usar o aplicativo e o carro para fazer um novo assalto ou cometer um novo crime? Pode ser que o algoritmo da Uber esteja pensando assim e quando ele identifica esse tipo de situação, o algoritmo verifique, valide para ver se é um motorista de forma a evitar que uma nova viagem com um não motorista aconteça e quem sabe até de repente para ajudar, identificou uma situação onde o motorista foi para uma área de risco, depois outra pessoa ficou online na conta dele, quem sabe isso dispare um alerta, um aviso, alguém ligue, não sei o que a Uber faz mediante esse tipo de situação. Mas torço e espero que isso seja sim uma medida de segurança para ajudar nós motoristas em situações de risco. Aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião e para você continuar sempre bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos aplicativos, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se e no sininho, que daí sempre que eu postar um vídeo novo o YouTube te avisa em primeira mão, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo, hein? E aí